Veja suas ofertas a Show de Cozinhas válidas até sábado. Cozinha Bianca, 3 pagamentos de 30 mil cruzeiros. Cozinha Bertolini, 3 pagamentos de 33 mil cruzeiros. E Cozinha Itaquera, 3 pagamentos de 26 mil cruzeiros. A Show cobre qualquer orçamento e tem 50 modelos à sua disposição. Então não perca tempo, ligue já. 581-5955. 581-5955. 581-5955. Você sabe, quem só vende cozinhas, vende melhor. 581-5955.